Boa tarde, gente. Sou Mauryene. Somos alunas do curso de Direito da Faculdade 7 de Teresina Piauí. Estamos aqui para um bate-papo sobre o processo do trabalho junto ao Dr. Jonathan Neiva, que já está no mercado há mais de sete anos. Eu sou Eliane, também faço parte da turma e eu gostaria de perguntar ao nosso advogado, Dr. Jonathan Neiva, quais as dificuldades, doutor, que você sente em atuar em processo do trabalho no interior do Estado? Boa tarde a todos. Inicialmente, quero agradecer o convite de vocês, dizer que eu sou formado em Direito pela PUC Goiás, Pontifício Universidade Católica. Atuo no município de Grajaú em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e Direito Civil, né? E atualmente encontro cursando especialização em Direito do Trabalho e Direito Processual Civil. Para iniciar a resposta a vocês, eu costumo dizer o seguinte, que a dificuldade do Direito do Trabalho para quem advoga no interior, a princípio é a ausência de varas do trabalho em todas as cidades. Então, isso dificulta bastante para nós advogados, né? E isso vem se atenuando há algum tempo com a questão da virtualização dos autos, né? Então, como nós do interior não temos varas em todas as cidades, isso acaba prejudicando o nosso acesso direto a um servidor, o nosso acesso direto ao juiz. Porque, às vezes, você tem um caso específico que demanda um trato mais específico, conversar com o servidor para você poder explicar a situação. E por mais que a virtualização dos autos, ela te ajude muito a aproximar do judiciário, tem muitas coisas que esse calor, esse contato físico, ele é muito melhor para resolver a situação. Você poder despachar presencialmente com o juiz, eu considero que não tem comparação, pode ser ligação, o que for que se compare com isso. Boa tarde, eu sou a Adriele, também faço parte da turma e, doutor Jonathan, em relação aos honorários, como é que é calculada essa cobrança em relação ao empregador? Olha, eu costumo dizer que essa situação de cobrança de honorários é algo que o profissional do direito, ele sai da faculdade, praticamente todo mundo sai com essa dificuldade. A faculdade não ensina o profissional do direito a fazer cobrança. Então, não só em relação ao empregador, mas em qualquer outra área, o advogado, o profissional do direito sai sem ter noção de como que é feita essa cobrança. Então, assim, mas eu costumo dizer também que essa dificuldade, ela também é inerente à nossa atuação, porque não existem parâmetros fixos para se delimitar ao valor do honorário do advogado. Isso você só tem como aferir na prática. O que é que vai determinar, basicamente, o valor dos seus honorários? A dificuldade do caso, porque eu não posso, como professor, chegar na faculdade e dizer, caso tal é 5 mil reais e a dificuldade do caso ser 100 mil. Então, a dificuldade do caso, a quantidade de ações que o cliente está levando para você. Então, o empregador, a empresa chega lá para lhe contratar, ela vai te levar uma reclamação trabalhista? É um valor. Se ela for te levar 100 reclamações trabalhistas? É outro valor. E tem também a questão da sua própria qualificação. Se você é um profissional altamente qualificado, um profissional gabaritado no mercado, é lógico que você tem um valor X e um profissional que tem uma qualificação menor, ele não vai ter essa mesma possibilidade de cobrar o valor que você cobra. Então, não existe um parâmetro fixo. Eu costumo também dizer que você só vai aprender a cobrar honorários apanhando. Você vai cobrar, vai cobrar uma vez, vai perceber que cobrou pouco, aí vai dizer assim, na próxima vez eu nunca mais cobro esse valor. Doutor Jonathan, quanto às melhorias, essas melhorias tecnológicas facilitou muito, né? Mas eu quero lhe perguntar, que melhorias e avanços tecnológicos tem trazido na atuação junto à justiça? Olha, eu considero muitas melhorias, tá? Primeiro, antes o processo era físico. Então, o advogado precisava de um processo, ele tinha que se dirigir ao fórum, fazer carga. Às vezes, esse processo já estava com o advogado da outra parte, você tinha que aguardar esse processo voltar. Atualmente, não. Com a virtualização dos autos, o advogado tem acesso ao processo a todo momento. Então, isso já é um grande avanço. O segundo avanço, as audiências telepresenciais. Então, nós aqui, principalmente no Maranhão, não temos vara do trabalho em todas as comarcas. Então, com as audiências telepresenciais, hoje, não só nós, advogados, como partes e testemunhas, temos a possibilidade de participar de audiências de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então, eu, por exemplo, hoje eu tenho um cliente com audiência marcada para o mês que vem, que ele está em Portugal e ele vai poder participar, normalmente, da audiência dele. Além disso, atualmente, já vem sendo disponibilizado gradativamente os chamados balcões virtuais, em que o advogado tem acesso direto ao servidor da secretaria através de uma... como se fosse uma telepresencial também, uma audiência telepresencial com ele. E também facilitação de contatos por meio de WhatsApp, juntada de, por exemplo, áudio. Que antes, você, quando ia participar de um processo físico, como é que eu juntava um áudio? O processo eletrônico facilita. Inclusive, eu acredito que, como você citou aí, o cliente está em Portugal. Antes dessa tecnologia, acabava que o processo, às vezes, não dava para o cliente vir e tal, e só ia adiando cada vez mais, né? Só ia adiando cada vez mais o processo. Ou, possivelmente, seria extinto. Extinto, em alguns casos, seria extinto. O reclamante, no meu caso, é o reclamante, ele não poderia participar da audiência. A gente poderia até, de certa forma, tentar justificar para que ele pudesse adiar a audiência, de alguma forma, mas, assim, como você falou, ia chegar a um determinado momento que adiar ao ponto de ser extinto, caso ele não comparecesse. Isso, e eu acredito que deve ter acontecido muitos casos, muitos processos. E, por isso, em alguma cidade, acontece de ter muitos processos acumulados, que ainda não conseguiram migrar totalmente para a tecnologia, tudo online, né? Olha, outra coisa que tem facilitado, atualmente, por exemplo, até citação de partes, está sendo feita por meio do WhatsApp. Então, o advogado junta o lá, no processo, o número do telefone daquela pessoa, e o oficial de justiça que teria que se direcionar, por exemplo, a um interior, a uma zona rural, ele tem a possibilidade de tentar fazer essa citação ou intimação por meio do WhatsApp sem necessariamente ter que ir. Então, o que ele consegue acelerar o processo, quando ele faz essa citação, por exemplo, em um dia, algo que antes ele teria que pegar e fazer a diligência, voltar, certificar, juntar no processo. É, com certeza, realmente facilitou muito o trabalho aí para os advogados, né? Claro que a gente precisa. Vamos saber disso. Doutor Jonathan, mais uma pergunta em relação ao sistema. Como que funciona o sistema do PJE, né, no TRT, e se ele é diferente da Justiça Comum? Sim, tem diferença entre o PJE da Justiça do Trabalho e o PJE da Justiça Comum. Primeira coisa é que o PJE da Justiça do Trabalho, ele tem uma assinatura própria, que eu utilizei o sistema Shodo. Ele tem como se fosse um navegador próprio. E a Justiça Comum também tem o seu PJE, mas ele utiliza a assinatura modo PJE Office, tá? Essas são coisas simples que eu não considero que são grandes diferenças. Na prática, são dois sistemas PJEs, muito similares, assim, no conteúdo, mas que eu vejo que tem diferenças por conta das próprias especificidades da Justiça do Trabalho. Por exemplo, na Justiça do Trabalho não é possível que o advogado ou que um terceiro faça consulta de processo por nome da pessoa ou por CPF, enquanto que na Justiça Comum é possível fazer isso. Por que é que não é possível fazer isso na Justiça do Trabalho? Porque já imaginou se eu tenho uma empresa e eu vou contratar um funcionário, eu quero saber se ele entrou com a ação contra outras empresas. Então tem essa diferença, tá? E no mais, o uso das assinaturas, ele é feito por meio do token, né? O certificado digital. E o que vai diferenciar isso? São programinhas, um é show, o outro é PJE Office. E vale a pena atuar na área do trabalho? Com certeza vale a pena atuar na área do trabalho, do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele é uma justiça mais celere, por ser uma justiça especializada. Não deixa de ser também celere por ser uma justiça federal, tá? Ele é uma espécie de justiça federal e como ele trabalha numa área, digamos, especial e bem restrita, que é restrita ao direito do trabalho, acaba que a demanda trabalhista para aquele juiz tomar de conta, ela é muito menor do que, por exemplo, um juiz da Justiça Comum. Ele tem que lidar, aqui em Grajaú, por exemplo, nós temos dois juízes que tem que cuidar do eleitoral ao tributário. E tem processo de direito de família a inventário. Então é algo que acaba abarrotando o judiciário. Na Justiça do Trabalho, não. Você entra com o processo aqui e eu penso, sim, que os frutos na Justiça do Trabalho, em regra, eles são a curto prazo, enquanto que na Justiça Comum você vai ter a médio e longo prazo. Não é a totalidade dos processos. Lógico que vai ter processos que vai demorar, né? Mas, assim, a grande regra é que as reclamações trabalhistas simples sejam resolvidas logo. Por conta da oralidade, da série de facilidades... Da celeridade. Da celeridade que a Justiça do Trabalho traz, tá? Claro, claro, doutor. Mais uma pergunta aqui pra você. Quais pontos que devem ser abordados, sempre devem ser abordados, numa entrevista em cada cliente, antes do início da demanda judicial? A reclamação trabalhista, ela não deixa de ser uma ação judicial. Ela é uma petição inicial. Então, o advogado, ele tem que se ater, desde o princípio, aos termos da petição inicial. Não só no início, né? E sim... Na entrevista dele, ele já tem que pensar nos requisitos da petição inicial dele. Então, vamos lá. A petição inicial começa como? Com competência. Qual que é o local? Essa competência é delimitada como? Na Justiça do Trabalho. O local de trabalho da pessoa, o local da contratação. Então, eu não posso deixar de, na minha entrevista, perguntar pro empregado onde era que ele trabalhava, onde foi que ele foi contratado. O passo seguinte da petição inicial? A qualificação das partes. Nome do reclamante e nome do reclamado. Então, eu não posso deixar de abordar isso também na minha entrevista. Perguntar nome, profissão, endereço, número de telefone, do reclamante e do reclamado. Então, qual foi a empresa que contratou. O passo seguinte da petição inicial são os fatos. Então, sempre é importante lembrar, o advogado não deve se ater somente àquilo que o cliente vem para reclamar. O cliente chega lá e fala assim, doutor, não recebi o FGTS. Você vai perguntar pra ele só sobre o FGTS? Claro. Tu vai perder a oportunidade de encontrar ali diversas outras situações dentro daquele contrato de trabalho. Então, nos fatos, eu não tenho como te dizer aqui que, ó, você tem que perguntar X e X e X. Mas eu posso te dizer que você tem que perguntar tudo. Perguntar quando entrou, quando saiu, por que saiu, como se deu a forma de saída, qual era o salário, se tinha alguém que fazia a mesma função e recebia igual, se tinha alguém que fazia a mesma função e recebia mais, se aconteceu alguma situação dentro do ambiente de trabalho que a pessoa, às vezes, não foi ali pra falar com o advogado sobre aquilo, mas acha que seria importante ele saber, se aconteceu alguma situação de indenização por danos morais, quais os direitos que foram recebidos, verificar se esses direitos efetivamente foram pagos corretamente. Então, é algo que nós vamos procurar o todo e não apenas aquilo que o cliente foi pra reclamar, tá? Certo, muito bem. Obrigada. Então, doutor Dian, pra encerrar, que dicas você daria pra quem quer começar a atuar nessa área? Porque eu tô bem curiosa, viu? A dica que eu dou, eu acho que ela vale não só pra quem vai trabalhar com direito do trabalho e direito processual do trabalho, mas em todas as áreas, né? Primeira coisa, ser um profissional capacitado. A partir do momento que você é um profissional capacitado, as pessoas passam a sentir mais confiança no seu serviço e confiança é algo essencial pra o advogado, entre advogado e cliente. E o passo seguinte é a experiência. Você tem que buscar experiência desde os primeiros dias que você começa a estudar na sua área. Doutor, mas eu tô começando agora. Como é que eu vou ter experiência? A sua experiência não necessariamente significa que é você já ter feito ações, mas é você ter visto. É você ser estagiário, você buscar conhecimento sendo estagiário. É você procurar, às vezes, iniciar um trabalho, mesmo que recebendo menos, mas para que você comece naquela área e veja pontos que você nunca conseguiu ver dentro da faculdade. É você fazer cursos práticos e não somente teóricos. Enfim, você adquirir uma experiência, uma vivência, mesmo antes de trabalhar, de forma que quando o problema chegar pra você, você não vai ficar assim. É, eu sei a teoria aqui, mas e agora? Como é que eu faço? E a prática. Pra conhecer um pouco da área que você acha que se mais identifica. E não ter medo. Chegar mais próximo, né? E pra finalizar, não ter medo. Nem todos os problemas que vão chegar dentro do seu escritório significa que você sabe fazer. Se você for ter medo de tudo aquilo que você nunca fez, você nunca vai fazer nada. Você tem que ter a coragem de olhar aqui, olha, eu nunca fiz isso aqui, mas eu sou competente. Eu vou fazer e vai lá e faz e pronto. Consegue. Muito bem, muito bem, gostei. Gostei da resposta, gostei da dica. É, pra encerrar aqui o nosso bate-papo, né? Uma excelente dica. Pra gente não ter medo, advogado, com certeza não tem que ter medo mesmo, né? Foi de grande valia a gente tirar um tempinho agora nessa tarde. Foi de muito aprendizado, muito aprendizado mesmo. Foi, verdade. E assim, como a gente ainda tá se descobrindo, a gente olha, processo civil gosta, vai pro processo do trabalho, vai processo penal e aí vai que um de nós queira atuar nessa área, né? Então, foi muito legal o bate-papo, né? Então, boa tarde a todos. Eu que agradeço. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Desde já, desejo uma ótima conclusão de curso pra vocês. Eu não sei dizer especificamente em qual período cada um de vocês está, mas procurem experiência já desde agora, procurem se aprofundar no conhecimento já desde agora e não deixem pra dizer, eu vou fazer isso somente quando acabar o curso. Faça já desde agora. Boa sorte pra vocês e muito obrigado. Muito obrigada. A gente é que agradece. A gente é que agradece.